Controle sobre a carne Como fazer, Caio, o eu espiritual sobrepor em autoridade o eu carnal? Eu tenho 29 anos e assimilei há pouco a ideia do pendor da carne e o pendor do espírito Mas ainda não consigo ter um controle consciente da carne O olhar observador do eu espiritual me foge a consciência com frequência É um processo que eu não vou conseguir dar para ele em 5 minutos Esse segundo livro aqui do caminho do discípulo é todinho sobre isso Esse terceiro aqui é todinho sobre isso Imagina se em 5 minutos eu vou conseguir dizer isso tudo Se o Gabriel escrever a palavra carne, ali já devia até... vai ficando esperto, Gabriel Carne, pendor, aí já bota lá para ver no que é que dá Carne Você já vai ver a quantidade enorme de coisas para você ler Lá no portal Então vai ter que ser um processo, meu filho Olha aí, tem 300... 637, Caio 637 Para você se divertir, meu filho Coração de carne, coração de pedra Para você aprender, você entendeu? Então vai lá, vocês estão perdendo tempo Você já podia chegar aqui com mais elaboração Romanos 8, é onde o pendor está estabelecido Como é que a gente vence, como é que a gente faz Meu livro, Sem Barganhas com Deus, é sobre isto O livro inteiro é sobre Como você vai escolhendo todo dia o pendor do espírito Contra a manifestação do si mesmo Desse self da carne Desse falso eu Que está aí, ó Essas quatro do centauro São maravilhosas São sobre isto aí As do centauro, tem quatro ou cinco falas minhas sobre o centauro Sobre a mistura do homem e do bicho Centauro É o centauro É o centauro, é quem nós somos É o centauro É o centauro Olha Então é a cabeça do homem e a besta É Romanos 7, é o centauro É o que Paulo diz Com a mente Eu quero a vontade de Deus Mas na minha carne, no meu bicho Eu sinto uma resfolegança diferente Leia, leia tudo isso aí É muito material Não tem mais material no meu site do que sobre isto Tudo seu Vai lá e pega, meu filho Porque está tudo seu Tudo que eu digo aqui Vai ser uma repetição pequena Pobre Fraca Daquilo que está expandido para vocês Com uma facilidade enorme Mas é decisão Tudo é decisão A gente toma a decisão e vai E eu mesmo Não aguento mais repetir as mesmas coisas Eu estou cansado Eu tenho que confessar Mas não canso de dizer Por favor, procurem o que eu dei já Está aí Foi a pergunta que eu fiz ao meu pai Quando eu me converti Como é que eu vou fazer, pai? Se o bicho em mim, a besta Tem essa volúpia doida É Aí o papai disse Nós vamos matar o bicho, a besta de fome E vamos dar comida para o teu espírito Eu falei Como é que a gente faz isso? Ele disse A besta a gente não dá carne Então Vai dar uma vontade danada De pegar tudo que é menina que você pega Papai Foi interessante que Nesse dia que eu estava tendo essa conversa com o papai Olha, eu tomei uma decisão na quarta-feira à noite Dia 18 de julho de 1973 Na Assembleia de Deus Fui para casa de madrugada Fiz uma oração Pedindo misericórdia a Deus Fiquei semi-possesso por um espírito imundo Cinco e tanto Quinze para as seis da manhã Meu pai expulsou aquilo de mim Eu estava no chão Sem controle de mim Eu via o que estava acontecendo Mas não tinha nenhum controle sobre mim O papai expulsou aquilo Eu fiquei livre Dormi até meio-dia Na cama dos meus pais Acordei e falei para minha mãe Olha, eu volto no fim da tarde Ela me disse Seu pai pediu para você estar em casa às seis e meia Ele nunca tinha me pedido nada Fazia anos Pediu para você estar em casa às seis e meia Porque ele quer ter uma conversa Uma única conversa com você Depois você faz o que você quiser Falei, tá, eu sei E diga para ele que eu terei o maior prazer De vir às seis e meia Eles não sabiam de nada Do que tinha acontecido comigo na quarta noite Na Assembleia Da decisão que eu tinha tomado Da oração que eu tinha feito Duas da manhã no quarto Não sabiam de nada Só viram a semi-possessão E ficaram apavorados Claro Aí eu saí sozinho Corri Pela floresta Chorando Clamando Me batizei sozinho no Igarapé Sozinho Voltei seis e meia Papai estava lá me esperando Sentamos na varanda da casa E eu contei a ele Ele primeiro disse Meu filho Você está numa situação Dificílima Ou é Cristo Ou é o caos Ele usou essa frase Essa expressão Ou é Cristo Ou é o caos O que você teve ontem à noite Foi uma sujeição demoníaca O próximo passo É ficar possesso Ixi O que você quer meu filho Falei não pai Aquilo ali já foi o diabo Tribuchão Eu tinha tomado Eu contei a história inteira Ele chorou comigo Oramos juntos E eu perguntei agora Pai O que eu faço Porque o negócio É a carne Certo É o bicho Você botou na mesa Botei O negócio é meu bicho Que não é brincadeira Esse bicho Eu sei qual é Ele falou Você não é meu filho Eu falei Então eu conheço o bicho Esse bicho nasceu em mim Claro Filho de bicho Bichinho é Eu conheço o bicho Ele está domado em mim Vai ser domado em ti É Falei como pai Nesse momento Passa uma menina Num carro Novinho Para na esquina de casa Assim Falei E aí Como é que é Hoje é noite Vai rolar Não sei o que Eu falei Ó pai É o dia inteiro Esse negócio Temer carne Passa um filé Mignon Passa um filé Mignon Aí É É ruim No frigorífico Móvel Novinho Exatamente Passa um friboi Na trofé É um friboi Na trofé Um gado Uma frivaca Fribizerra Meu Deus E fri né Fri Fri Vem E a bezerrinha Dessas de leilão De luxo É Coisa fina Fina Aí eu falei Olha É o dia inteiro Esse negócio Ele falou Pois é Você vai parar De comer isso Isso Vamos parar De alimentar A dieta Vai parar De comer isso Vai parar De alimentar Tudo que você Chama carne E vamos dar comida Para o seu espírito Aí eu falei Como Ele falou Nós vamos ler O novo testamento De carne De carneirinha Não foi Não foi de carneirinha Mas foi isso Que ele me propôs Claro Vamos ler Lê Lê Vamos deixar a palavra Aí entrando 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 Vamos meditar Em Cristo Vamos pedir A mente de Cristo Vamos nos submeter Ao mandamento Vamos comer E beber Evangelho Jesus E eu jejuo Muito Ele disse Se você quiser aprender A jejuar Comigo Vamos jejuar Juntos Eu comecei A Ler a palavra Orar E jejuar Com ele Quatro meses Depois Eu disse Ontem Eu estava pregando Para todo lado Cinco meses Depois Eu estava na TV E quanto mais Eu pregava Mais forte Eu ficava Quanto mais Eu lia a palavra E me comprometia De textos De textos De livros De coisas Minhas Infinitamente Mais elaboradas Sofisticadas Psicologicamente Encaminhadas Para ajudar você E o mundo inteiro Que queira fazer a jornada Tá bom Vamos lá Vamos lá É isso aí Caio Vamos dar um zapinho Eu dei um exemplo aqui Só de De carne Como vinculada A animalidade sexual Mas em tudo que eu escrevo Isso não está restrito a isso Está restrito a isso Envolve Inveja Amargura Ou seja Todas as obras Das da carne De gala Tais cinco E outras mais Isso Para isso você vai ter que fazer um dever de carne É porque a carne Não é só a carne de vaca Não é Não é só esse negócio Ai que picanha gostosa Não é só a vaca Vamos lá Ela engloba outras Né Especialmente as coisas que a gente não vê Exatamente São as piores carnalidades A carnalidade está presente Em todas essas igrejas Que você mostra aqui Em todos os nossos Até nas nossas virtudes É carne pura O cara fica vaidoso De estar quebrantado Já foi Já era É carne Então filho É a vida inteira Que você vai levar Para aprender isso Tá bom Mas tem que começar hoje Né Sem preguiça Vem em VTV O canal é você E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto